Mas ser motivado e ter a base é outra coisa. E eu acho que a base é que nem uma casa. Se ela não tem alicerce, não adianta. É uma casa de palha, qualquer vento derruba. Eu acho que hoje, na minha trajetória, não é só hoje que eu digo e eu posto lá mesmo para as pessoas verem. Eu acho que você é a base, é o caminho que você está fazendo por você. Você disse que você aprendeu, mas eu aprendi mais. O amadurecimento, você fala com fluidez, com nobreza, com calma, com gratidão. Não, eu estou ali, estou à disposição. E não tem mentoria que pague esse retorno. Não tem valor que consiga retribuir. E aí, dentro disso, aí fui buscando um ponto de equilíbrio. Outubro de 2018, esse mês, eu fui lá bater lá, venda, com tudo que vendeu, e minha inadimplência chegou a quase 70%. Então, nossa, muito alto, preciso fazer alguma coisa. De quando eu comecei a aplicar o método, eu tinha 70% e eu consegui recuperar essa carteira. Em 70, ter uma perda de 33, não fiz a conta aí, de 33 mil, mas hoje ter uma inadimplência de 5%, que ainda é um pouquinho alta, é muito bom. Acho que no longo desses 7 anos, agora, que eu vejo a perspectiva, não, realmente, eu vou ter lucro. Mas foi bem sofrido, não foi fácil. Precisei usar o método, precisei ter coragem, precisei buscar conhecimento, precisei buscar assessoria, né? De todas as formas, para que essa que era o meu maior problema, eu hoje consegui resolver um pouco.